Fala aí, Pratinosos, que você tá bom? Bem, começando aqui mais um vídeo de leste, galera, continuando nossos raids aqui, né, tropa? No início do servidor, né, bem, já sabe, tropa, início do servidor dormiu, a base sumiu. É assim que funciona com o Alpha, Pratinosos. Se você tá no servidor mesmo com o Alpha, pode ter certeza, Pratinosos, se sua base tiver de madeira e pedra, na primeira hora do servidor ali, galera, pode ter certeza que você já vai tomar o famoso, né, bem? Então, sempre tenta entrar aí no início do servidor, galera. Pra quem não sabe, os servidores BR iniciam às 1h da tarde, tá? Pelo menos aqui no horário do Mato Grosso, tá, tropa? Se você entrar às 1h10, provavelmente já vai pegar as pessoas aí com SMG, com pistola, com 12, tudo quanto é tipo de arma, né, galera? Então, se você entrar com meia hora depois que iniciou o servidor, pode ter certeza que já vai ter que acordar na praia. Se você entrar com... Não dá pra falar quando as bombas tiveram explodindo, aí faz muito barulho. Aba, aba! Esse daqui, além de eles entrarem atrasados, ainda ficou off, né, tropa? Mas não tem, lógico, coitadinho, Pratinosos, que mal entrou e já vai acordar na praia. Eu sempre falo, Pratina, entra no servidor aí, coloca as forjas queimando ferro e já upa a base pra ferro, né? Não deixa a base de madeira e pedra que você vai acordar na praia, bem? Vai tomar o famoso prejuízo, Pratinosos. Aí, ó, farmou ator, ó. Muito obrigado pelo luxo. Tamo junto, nós, Pratinosos, que... Não tem muita coisa, né, galera? Mas pra quem acabou de entrar no servidor, já tá bom demais, né, galera? São... Ó, bancária intermediária já. Ah, tá jogando em dú, galera. Tem outro amigo dele que deve estar farmando. Ele deve ter saído rápido, pra logo voltar, daí foi jantar, almoçar, sei lá. Enquanto isso, o outro fica farmando alguma coisa, né, galera? Que eles tão upando a bancada. Isso que foi até rápido. Geralmente essas barras, quando você é raid assim, ela tá na bancada inicial, né, galera? Porque os caras focam mais em PVP, esse tipo de coisa, e não avança a bancada, né? Deixa pra avançar depois. Ó, tinha 408 peças no gabinete. É, deu a lutezinha até bom, galera. Com essas peças que eu acho que eu vou comprar o explosivo, troca. Vou juntar mais em, vou comprar o explosivo. Tá na 3 zonas. E a base deles ia ficar bem legal, galera. Ó, parede dupla, tudo, ó. Ferro na forja, queimado. E os partidos fazem o quê? Não, opa, a base. Aí, acorda na praia. Vai fazer o quê, né? É, deu a lutezinha até bom, galera. 10 bombólicos que eu gastei aqui só. Não, valeu muito a pena, troca. Fora o... O gasolina, não. O tovra, né? Deve ter um lugar muito travado antes de fabricar isso aqui antes. Ah, galera, pode ter usado a... Minha blueprint também, né? Deve ser alguns aqui. Usado a blueprint e colocado no chão direto. Não precisa ficar fabricando essas coisas aí. Ih, galera, o jogo crashou, ó. Congelou o jogo, galera. Não consigo fazer nada. Olha isso. Ferrou, galera. Aí, ó. Desconectado o servidor. Ai, meu Deus do céu. Nós tivemos que voltar pro lobby e entrar no jogo de novo, galera. Aí, agora consegui. E a terceira vez que acontece em seguida, galera. Eu não sei se é um ataque de hacker aí nos servidores do jogo. Não no servidor aqui, tá, galera? No servidor do jogo. No servidor lá da empresa. Como já aconteceu antes, né, galera? Esses ataques de hacker lá nos servidores, né? Eu vou lá comprar alguma coisa, ó. Ah, rastreadorzinho. Acho que vou comprar o rastreador, galera. Comprou o rastreador. Explosivo também eu tenho que comprar. O que mais? Esse um dia também que eu tá pra impaunar. Eu já cheguei aqui. Eu vou comprar direto um rastreador logo. Acho que vou comprar os dois mesmo, troca. Ué, não consigo comprar, galera. Ah, o jogo congelou de novo, troca. Meu Deus do céu. Só fala. Eu tô com 2k de peça na mochila, galera. Se o jogo fechou lá fora, eu tô lascado. Porque pra mim eu tô aqui dentro, galera. Olha aí, ó. Tive que voltar pro logo, galera. Quando eu voltei pro jogo, tava lá fora. A minha sorte é que eu loguei perto de uma... De uma moita, troca. Fiquei meio camuflado ali, né? Mas se tivesse passando alguém ali na hora, eu já teria tomado o famoso, né, galera? Famoso prejuízo. O cara ia achar 2k de peça. Olha aí, ó. E tinha um cara atrás de mim ainda, troca. Imagina. Eu ia tomar o famoso prejuízo, velho. Vem aqui pra cima, vem. Vem cá. Você quer me matar? Vem cá. Vem cá, vem. Isso, agora toma. Tome. Meu Deus do céu. Faz certo? Não tira, pelo amor de Deus. Toma. Ah, acertei, mano. Contou dano? Ah, meu. Eu tô muito lagado, galera. Mas não é internet. Olha, não deu nem dano. Mas não é internet, não, troca. Não é internet, cara. É o servidor mesmo. É o ataque de hacker no servidor. O servidor da empresa lá do jogo dele. O que é esse aqui? Vamos subir? Tome. Tome. Dá essa dor aí, hein, feliz árvore? Esses buchos aqui, galera. Você tem que tomar muito cuidado, viu? Porque ele fica atirando nas árvores, essas coisas assim. Arvore, galão. Só que se você dar uma bastãozada nele, bater nele, ele vai atirar em você. Aí você tem que matar ele muito rápido. Ó, tem outro aqui já, ó. Vamos ali. Eita, a arma quase quebrando. Vamos ver os meus escravos. Ó, outro ali já, ó. Meu Deus do céu. O servidor padrãozinho que é bom ficar matando esses buchos aí, galera. Que dá 10 steel. Acho que ele também dá 10 steel em qualquer servidor. Só que um servidor padrão, galera, você vai conseguir 10 steel farmando ferro. É difícil, né? Vamos embora pro raid. Bom, galera, eu tinha deixado já o luz queimando lá na base. Enquanto isso, eu fui lá comprar o rasteador, essas coisas. Já queimou. E agora eu cheguei aqui nessa base, galera. É a base um pouco maiorzinha que eu vi até agora, que é meus vizinhos aqui. Tá de ferro. Mas eu vou tentar raidar assim mesmo, tá, troca? Tem uma parte aqui de madeira, de pedra, que dá pra gente pegar as forjas tranquilamente. Eu espero que as forjas paguem o raid, ó. Duas paredes de pedra. E aqui depois tá de ferro, né, galera? Se a porta não tiver de blindada, galera, se a porta tiver de ferro, eu vou raidar a porta também, né? Ah, bamba! Cuidado que explode, bem. Beleza, explodiu-se. Aí, mais uma tem que ser... Olha! Meu amigo platinófico, vai tomar o famoso, meu Deus do céu. Agora a bomba não fabrica logo aí. Beleza. Vai, acelera, acelera. Top, galera. Pronto. Aí vamos nós. Nossa senhora, galera. Tem muito luxo nas forjas. E o cara não dá liberação, galera. Tá vendo? O cara tá online no jogo jogando. E não dá liberação. Deve tá com luxo na mochila. Vai perder tudo que tem, bem. Olha, mais sufujá. Ah, já apagou o raid. Quatro caras de sufujá, galera. Ó, carvão. Mais ferro. Mais ferro. Quer ferro, Platinó. Tome ferro, Platinóvski. Olha, mais carvão. Vai, 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 vai. Vamos azar aqui, galera. Acelera, bem. A porta é de ferro, galera. Vou lá na base buscar mais bomba. Se vocês não arrumarem isso da base aí, eu vou voltar aqui. Eu vou raidar com o próprio luxo deles. Bom, galera. Tô voltando lá de novo, troca. Tô fabricando aqui, ó. Trinta bomba óleo, galera. Pra quem não sabe, são trinta bomba óleo na porta de ferro. Então a gente tá voltando lá agora pra raidar, né? Acelera, bem. Acelera. Espera que dê tempo, galera. Tomara que ele não tenha arrumado a base. Ó, galera. Eu crachei de novo, troca. O jogo congelou de novo, ó. Olha, eu não consigo jogar fora nada, ó. Meu Deus do céu. Ah, porque eu posso cair. Não vou tomar dano nenhum. Olha. Ai, caramba, galera. Olha, eu voltei pro céu de novo. Meu Deus do céu. Olha, mas e o dano? De onde eu vou tomar esse dano aí? Caraca, troca. Não é possível. O jogo tá muito lagado, galera. Cada dia é melhor de jogar, viu? Meu pai, a maior. Galera, eles não arrumaram, não. Vai tomar o famoso. Deixa eu encher minha vida aqui pra mim, galera. Que eu tomei o famoso prejuízo aqui, viu? Meu pai, a maior. Vai que eu criei umas bandagens travadas aqui. Se não, eu tava lascado. Ai, caramba, troca. Agora que eu vi. É parede dupla, meu Deus do céu. Ferrou. Nossa, galera. Ferrou, troca. É parede dupla. Ah, galera. Eu não vou voltar embora com essas bombas, não, viu? Oh, não tem cadeado na porta de dentro. Não tem cadeado, galera. Só tem cadeado na porta de fora. Vai dar pra arragar do mesmo jeito. Meu Deus do céu. Sai daqui. Vai, vai, vai. Sai, Pratina. Não dá pra subir nas forjas, meu Deus. Eu vou quebrar a forja. Vai, quebra rápido. Vai, vai, vai. Acelera. Pronto, quebrou. Colocar a escadinha. Acelera, bem. Acelera. Não tem cadeado, galera. Na porta de dentro. É porta dupla. Duas portas de ferro. Só que a porta de dentro da outra não tem cadeado, galera. Então eu vou precisar arragar só a porta de fora aqui. Vim, tá bom, bolha. Vai, vai. Acelera, bem. Ah, não, não, não. Quase, tá quase, galera. Tá quase. Acelera, acelera, acelera. Falta duas ainda. Não, falta quatro bombas ainda. Pronto, agora vai. Agora vai, galera. Quebrou, quebrou. Cadê, cadê? Outra porta não tem cadeado? Não, não tem mesmo, galera. É isso aí. Boa, Platinovski. Muito obrigado pelo multibank. Tomou o famoso prejuízo. Platinovski, ó. Tranca logo aqui. Pegar o luxo do gabinete logo pra upar pra pedra. É o que eu sempre falo, né, Trope? Tá vendo? A preguiça do Platino, ó. O que que custa, Platinovski? Gasta 50 de ferro, pelo amor de Deus. E coloca um cadeado na porta. O que que você custa, Platinovski? Você vai gastar 20 segundos. No máximo 20 segundos. Pra fabricar o cadeado e colocar a senha no cadeado. Só isso, Platinovski. Nada mais você vai ter que fazer. E os caras estão lá no jogo, jogando por aí, galera. Só que eu acho que eles... A esperança deles é que dava... Que ninguém tem dinamite e ninguém raide a parede de ferro, né, galera. Só que eu raide a parede de ferro. Até parede de steel já raidei, galera. Com bomba óleo. Se eu não me engano, eu gastei 800 bomba óleo na época. Mas só que os caras também passaram muita raiva, né, galera. Eu fui e raidei. E raidei já saí do servidor também, né. Que não compensava ficar no servidor. E a base não pagou o loot. Nunca ia pagar, na verdade, né. Mas que eu raidei, os caras eu raidei. Ó. Nossa, galera. No tempo de eu colocar o cadeado, ó. Tinha até esquecido. Fiquei mexendo com o loot. Esqueci do loot. Opa, chassi de carro, galera. Ah, já pagou o raide, ó. Já era. Já não, já pagou o raide, ó. Vou dar uma separada no loot aqui, galera. O loot que eu vou levar. Aí, galera. Já levei o loot pra base. Deixei só o loot de triturar mesmo aqui. Vou só dar uma empada nisso aqui agora. Os caras... Um deles parece que já ficou off. O outro não sei se tá aqui no servidor aí. E é bem aí também, galera. E agora que eu percebi aqui também. É aquele novo... É o modelo de base que eu trouxe pra vocês aí, né, trovo? Da base solo. Ó, a base doido, né, trovo? Só que o problema é que o trovo deixou a base de cadeado, né? Não, não. Pode deixar de estilo. Pode deixar de titã. Se você quiser ficar cadeado, você não vai ver o raide no primeiro dia. Apenas, rapaz, a galera acelera. Apenas, tá lá, hein? Um titã e a gente entra achando um refinador de titã no terceiro dia, né? Apenas, não tá botar as bombas, né, galera? Apenas, não tá botar as bombas, né, galera? Só se falta de tirar essas coisas agora e levar pra base. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu!